Poder trabalhar é uma bênção, mas o trabalho não pode ser o foco principal das nossas vidas. Devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. É bom trabalhar para obter o nosso sustento e Deus se alegra de pessoas que batalham e não são preguiçosas. Em todas as áreas das nossas vidas somos chamados para ser testemunhas do amor de Deus, incluindo nossos trabalhos. Devemos ser pontuais, responsáveis, fazer o melhor que podemos. Faça esta oração todos os dias antes de começar a sua jornada de trabalho e diante de tantas pessoas que estão desempregadas, mas não se esqueça de agradecer a Deus pelo trabalho que você tem. Pai Celestial, ao entrar em meu local de trabalho desejo invocar a Tua presença para que eu possa Te dar graças por este novo dia. Peço a Tua paz, a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua perfeita harmonia para esta empresa. Peço que Tu abençoes tudo o que se fala, pensa, decida e faça dentro destas paredes. Abençoa meus projetos, minhas ideias e tudo o que eu fizer para que até mesmo os menores sucessos sejam testemunhos de Tua glória. Abençoa, Senhor, meus chefes, colegas, companheiros e todas as pessoas que vão se relacionar comigo neste dia. Renova minhas forças para que eu possa fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Neste dia, Senhor, peço-te um coração generoso para atender com amabilidade as pessoas e não ser indiferente às necessidades delas. Peço-te olhos para enxergar melhor os que me cercam. Peço-te uma boca que sorria com frequência, que diga frases otimistas e que se cale para rumores e palavras ofensivas. Peço-te mãos que trabalhem honradamente e com entusiasmo para satisfazer as minhas necessidades e da minha família. Peço-te uma mente aberta a todas as ideias para pensar bem dos outros e compreender os que pensam diferentemente de mim. Especialmente, Senhor, dá-me uma fé profunda para que eu acredite na Tua Palavra e uma vontade forte de agir corretamente e fazer o bem. Amém. Compartilhe esta oração para abençoar o ambiente de trabalho de outras pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber todas as nossas orações. Até breve!